Homem-Aranha, Homem-Aranha, do heroísmo ele tem a manha Nossa, teia, sem igual, combate todo o mal Cuidado, lá vem o Homem-Aranha Se ele é forte, pode crer, da radiação vem o seu poder Ele se balança por aí, quando o perigo está por vir Cuidado, lá vem o Homem-Aranha 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.